Em 1991, eles voltaram pra TV com sua série animada pra aproveitar o sucesso do primeiro filme, mas o desenho durou pouco, tendo só duas temporadas. Mas que a gente lembra bem, porque o SBT reprisou esse desenho por muito tempo. O filme de 91 é bem conhecido até hoje, tornando a família Adams um fenômeno dos anos 90. A Vandinha foi vivida por Christina Ricci, na época na casa dos 11 anos. E apesar dela não ser o foco do filme, ela roubou a cena com seu visual dark e humor peculiar. Por isso, ela teve uma participação bem maior no segundo filme, onde a família tem um terceiro filho, que não é muito bem recebido pelos mais velhos, que se juntam e tentam matar a criança. Não vamos estragar mais pra quem ainda não viu o filme, né? Mas rola um monte de merda e eles são enviados de castigo pra um acampamento assustadoramente feliz demais, nos dando pérolas como essa. O Edwin está em uma idade muito especial, quando as garotas só pensam numa coisa. Carotos. Homicídio.